Nesse vídeo nós vamos documentar uma festa que em 2023 completa 100 anos de tradição e acontece no bairro do Rio Vermelho, aqui na cidade de Salvador. Trata-se da festa de Emanjá, uma orixá das religiões de matriz africana. Vou detalhar tudo direitinho nesse vídeo, também vai ter escaldação, palavra secreta e você que acompanha o canal já sabe para que serve. Tudo isso num voo rápido e nem pense em mudar de canal. É melhor você ficar sabendo que aqui é a comunidade VDS. E nesse espaço eu documento tradições seculares como essas, outras manifestações religiosas e culturais. Também falamos sobre arquitetura, fotografias, imagens aéreas e um rebanho de coisa que para você entender esse processo, aí nego, você vai ter que se inscrever nesse canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo. E aqui é assim mesmo, uma novela onde a trama se passa num planeta chamado Bahia. E o autor desse redo sou eu mesmo. Meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e costumo fazer captações de imagens para contar histórias. Essas mesmas imagens eu também disponibilizo em algumas agências onde sou contribuidor. Mas o negócio é o seguinte, todos os anos, o dia 2 de fevereiro, reúne milhares de pessoas para agradecer e presentear a Emanjá. A tradição é que sejam oferecidos perfumes, flores, adereços à divindade africana da religião de Candomblé e Umbanda, que é considerada a rainha das águas. Esse encontro acontece desde 1923, há exatos 100 anos. Essa festa é considerada a maior celebração de cultura afro na Bahia. E desde 2022, o evento foi reconhecido como o patrimônio cultural de Salvador. Reza a lenda que a festa teria começado quando pescadores do bairro do Rio Vermelho resolveram ofertar um presente para a divindade das águas para que tivesse fartura de pescado. Aí você sabe como é baiano, né? A coisa começa no sagrado e sempre vai para o lado profundo e tudo se combina. E o resultado é isso aí que você está vendo nessas imagens. O espaço aqui é bem democrático mesmo. Além dos adeptos de Candomblé e Umbanda, várias outras manifestações religiosas e culturais acontecem nessa data e nesse local. Essa reunião, que já faz parte do calendário das festas populares da Bahia, foi suspensa em 2021 e 2022 por conta da pandemia. Nesses dois anos, a praia precisou ser fechada. Somente integrantes do terreiro e imprensa tiveram acesso ao local. Mas eu estava lá registrando tudo com minha maquininha velha de guerra. Os festejos dessa data é o encontro do povo do santo com o mar saudando o Iemanjá. O nome dela no idioma Iorubá significa mãe cujos filhos são peixes. Ela é considerada a mãe de todos os adultos e mãe dos orixás. E não é fraca não essa Iemanjá. Ao lado da igreja de Santana é montado um abrigo onde adeptos da religião de matriz africana fazem suas oferendas com flores, perfumes e presentes. E tudo juntinho ao presente principal que foi trazido de um terreiro de Candomblé. Mas muito vem mesmo é para agradecer pelos seus desejos alcançados. A fé na crença lota as pedras e a areia da praia num espaço livre e democrático. O ponto alto da festa acontece no meio da tarde. Por volta das 3 horas sai o presente principal junto com outros balais com os presentes deixados. Tudo é lançado ao mar em um cortejo marítimo com várias embarcações acompanhando o presente. Salve Iemanjá! Salve a nossa mãe das águas! Salve as tradições culturais e religiosas! Salve a Bahia de todos os santos! Salve o nosso mar fonte de alimento e riqueza! E aí ó, se inscreve no meu canal. Até Tel Macedo pedindo para se inscrever no canal dele. Vai lá galera! É Tel e Tédio o canal dele. Vale a pena registrar que meu canal é aberto a todos os tipos de credo e crença com todo o respeito a todas as religiões e suas doutrinas. Aqui não existe nenhum tipo de intolerância ou desrespeito às tradições e a sua fé individual. Mas quando for fazer sua oferta para a nossa Iemanjá, que é mãe sábia, recolha os plásticos e vidros deixados na praia. Não custa nada! A mãe natureza agradece e fortalece o meio ambiente. E para você que acredita que o VDS é um espaço importante, gostaria de registrar que nosso canal é mantido apenas com os poucos recursos que a plataforma do YouTube paga. E é pouco mesmo! Por isso que sempre jogo minha rede de pesca na tentativa de achar uma pititinga, um camarãozinho ou aquela lagosta que é tão rara e cara. Se é que você tá me entendendo, né? Se puder, dê uma forcinha no Pix, no Paypal ou no Valeu Demais. Nem precisa ser muito. Dois reais, três, cinco, dez reais. Mas se quiser liberar um reforço maior, que seja bem-vindo e eu vou transformar em vídeos aqui para o nosso canal. Não deixe esse espaço minguar e não deixe a minha voz se calar, jovem, que tenho muito a documentar. E esse canal, com fé em Deus, vai crescer muito, pois vontade de trabalhar por essa terra linda é o que não me falta. Agora que fiz a ladainha para continuar existindo no YouTube, deixa eu falar a palavra secreta para você que de fato assiste meus vídeos. Deixa nos comentários a hashtag VDS no mar. Dessa maneira, sei que você é retado e acompanha meu trabalho. Mas é lógico que no comentário você vai deixar suas sugestões para outros vídeos. Fala o que você quiser e do seu jeito. Aqui todos têm voz e respeito. Mas fique esperto que eu vou ler e vou responder e comigo é daquele jeito. Não tem quachá-quachá nem passar a mão na cabeça de ninguém. Junto à colônia de pescadores do Rio Vermelho, há um local permanente reservado para o culto de Emanjá. É uma sala com pintura nas paredes com várias esculturas da Orixá. Nesse mesmo espaço, os fiéis acendem velas e depositam flores. Em frente ao espaço tem uma escultura de uma sereia simbolizando a rainha do mar. Essa obra foi produzida por Manuel Bonfim, escultor e ceramista em 1970. Agora, se você quiser falar algo pessoal, me chama no Instagram, deixa uns likes nas minhas fotos e me segue também. Se quiser fazer uma parceria aqui com o VDS, se precisar de imagens da Bahia eu tenho bastante. Se precisar de um fotógrafo ou de imagens aéreas, me chama que eu vou. E falando em like, deixa fazer a escaldação. Não é possível que você assistisse esse vídeo até aqui e não deixou o like. Só para você ter uma ideia, eu acordei cedo para fazer essas captações de imagem, pesquisei para não falar besteira, narrei e editei e você nem um like quer deixar, assim enfraquece nossa amizade, né jovem? E não é possível também que você ainda não é inscrito no canal e não está com o sininho ativado. Agora eu peguei foiar, viu? Voltando ao assunto da rede de pesca, pense mais uma vez e agora com mais carinho em liberar uns trocados que estão boiando aí na sua conta bancária para fortalecer aqui o meu trabalho. É sério e justo isso que falo, na dificuldade de produzir esse conteúdo sem nenhum apoio financeiro. Sapeca o Pix, libera o Paypal ou chega firme com o Valeu Demais que eu me empolgo a produzir vídeos. Sabe aquele grupo de família que está sem postagem nos últimos dias? Copia o link do vídeo e posta no grupo e manda o povo assistir. Se você fizer isso, jovem, agora você me deu uma força reptada, viu? Perdoa se falei de mais ou de menos, mas espero que tenha gostado desses fatos narrados, desse jeitinho aqui leve de ser, contando a história dessa tradição que já perdura 100 anos aqui nesse planeta chamado Bahia. E para você que sempre participa dessa festa e que vai ao bairro do Rio Vermelho, agradecer a Rainha do Mar, comenta o vídeo, deixa seu depoimento, mas usa a hashtag. Agora eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. Se Deus e todas as atividades quiserem, a gente se vê no próximo vídeo!